e fala rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal sejam bem-vindos hoje não vou fazer um vídeo diferente aqui vamos fazer um vídeo aqui quares vão testar os dois carros gol versus voyage e vão ver qual que vai ganhar nessa linha aqui tem um monte de gente já salve lucas minha mulher tá aqui o ivã tá lá o alice e o fritinho é como que não fazer memória prova de arrancada né quem chegar até lá no final primeiro ganhou né é só uma arrancada mesmo vai valer o que eu nem sabia cara eu não vou postar o que é que vai ser um tanque combustível um tanque pode ser então vou deixar você ganhar só comer a gasolina viado se você perder você vai ser no prejuízo em segunda é a primeira lá lá na esquina alguém vai tomar na argola é vai ser no final do motel ali ali começa daí no final no final do motel tem que frear é tem frear quem chegar primeiro é não pode esquecer da lombada lá é a lombada lá então é isso rapaziada então não se inscrever no canal deixe bastante like e compartilhe com os amigos e isso aí vou deixar o link do canal dos piá aí na descrição beleza você ganha hein porque o meu bolso anda na vermelha é agora rapaziada pera ai 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 compõem de plato eu nunca agu付iado E aí E aí E aí E aí Será que eu corro lá? Vamos pegar lá debaixo então, vamos pegar lá debaixo Vamos lá debaixo Vamos lá debaixo Vamos ver se eu dou aí na volta aqui agora Foi, nossa é a pedra, né? Foi, teu carro tem mais força Quanto? 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 Um, dois, três. Agora andou do lado quase. Viu que é bom? Viu que é o carro? Andei mais perto. Anda bem, né? Bom, rapaziada. Como vocês viram aí, o carro do Alice tem mais força aí que o meu. Ele acabou ganhando. E eu acho que vou querer uma revanche. Vou fazer uma modificação no meu carro ali. Nem que eu tire os bancos pra ficar mais leve. Pra ele correr mais. Mas eu vou ganhar na próxima. Daí na próxima eu acerto o tanque de combustível. Vai valer dois daí. E mais cem pila. Pode ser ou não? Fechou, ué. Na hora que você quiser, irmão. Você nem se garante. Voa do jeito que você quiser. Você vai perder, né? Você pode arrancar o que você quiser do teu carro, rapaz. Não dá no Voyageão. O Voyageão ali é do mal. Você viu? E o nosso câmera lá embaixo. Tem que levar pra cima. É. Vai fartar. É. Shake. Lumba. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.